Bom dia galera, vocês que assistem o canal Caminhoneiro Rei do Universo está inscrito Saiba que não paga nada, você só vai dar aquele joinha né, comentar o vídeo e compartilhar com seus amigos, sua esposa, seu irmão, seu cunhado, toda a sua família, seu neto, seu sobrinho, seu titio, sua titia, ajuda a galera toda aí para dar like Beleza então, para quebrar o galho do caminhoneiro Para quebrar o galho do caminhoneiro E a gente está mostrando aí tudo isso e muito mais Como estão mostrando aí nesta manhã de terça-feira Gostando aqui a pista duplicada aqui do estado da Bahia A BR-101 né Que já era para estar toda liberada Rapaz, nosso cara Para a obra aí Não faz mais, deixa incompleta né Deixa inacabável É galera, já estamos hoje Terceiro dia de Copa do Mundo né galera O Brasil joga quinta-feira Olha a barriga de aço ali Escaçambão aí É santa arroiada aí É a barriga de aço ali E a barriga de aço ali Não faz mais E associações E a barriga de aço ali E a barriga de aço ali Mas porra Ea barriga é É a barriga Ouve A barriga É E Muitos caçambos, né, galera? É, galera, esse taquinho aqui Pra passar de noite é meio enruado Tchau, tchau Veículo leves 100 Que pesado o janta Até que eu gravei na vinda, né, galera? Mas agora tô de volta pro meu lar Tô gravando de novo Negócio de conteúdo aí pra vocês verem aí, né, galera? Beleza, então Tchau, tchau Vou mostrar a subida aqui da... Da torre É muito perigosa aí pra você passar fora de hora Hora de hora, né? Um dia já vem raiando E a polícia já tá de pé Mas já raiou, Dinha Vem raiando o sol agora E aí E aí É o Ategão, galera A famosa bicicleta maluca É dois estágios O freio do motodeiro É no pé e na mão Mas por que, Tonho? É dois estágios No pé e na mão Porque você aciona ele aqui Na alavanquinha dele Aí quando ele pisa no freio Ele freia o motor Tá ligado? Você aciona ele aqui Na o primeiro estágio Aí ele fica acionado Aí quando você pisa no freio Pra frear o caminhão Ele freia o motor Também Deu pra entender? E o outro ele freia só No segundo estágio Ele freia o motor só Abre o trocão aí Galera Abre o trocão aí Vamos lá. Vamos lá. E aí, carreta bonitona, galera. Essa serra aí, galera. A torre lá em cima. Aqui se chama Serra da Torre. Ou a Torre da Serra. Lá na torre. A torre lá em cima. A torre lá em cima. A torre lá em cima. A torre lá, galera. A torre está em Bratel. Não sei se é em Bratel ainda. De sinal ali, né? É onde recapita o sinal de televisão de tudo ali. A torre lá em cima. 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 Aqueles farol da frente é muito bonito. Isso é louco. Aí de noite é só ouro. O cara andar, né? O cara andar, né? O cara andar, né? O meu carro, o cara apaga. É, galera. A torre lá em cima da frente é bom você subir dois, três. Aqui na torre. Olha lá em cima. Vamos lá, gente. É, galera, deixa eu ver a madeira da torre. É as pistas europeias da Europa, no continente europeu, né? Que é tudo duplicado assim. Agora só que aqui era pra laçar esse mato. Pra ficar parecido no meio, galera. Deixa eu ver o mato crescendo mais. Vai ficar vestido europeu. As nossas rodovias brasileiras. Deixa eu ver o mato crescendo. É, galera, beleza. Então, valeu, valeu. Tamo junto e misturado. Não se esqueça de dar seu joinha, viu? Deixar seu like, né? Deixa seu like aí. Eu quero parabenizar todos os inscritos do canal e todos vocês que comentam aí o vídeo. Pode comentar que eu vou lá e respondo. Com o maior prazer e alegria pra vocês, galera. As perguntas também eu respondo. Tá bom, então? Como é que tá as BR também, eu respondo. Como tá o trecho, alguns trechos, a gente passa aí, eu respondo, viu, galera? Beleza, então? Valeu, valeu. Tchau, tchau.